Dentro de poucas horas, Roma e a União Europeia poderão entrar em colisão. Na origem do problema, sem precedentes, está a despesa excessiva contida no orçamento italiano. Na quarta-feira, tudo sugere que a Comissão Europeia vai dar um parecer negativo e tomar as primeiras medidas contra o endividamento excessivo no país. A confirmar-se caberá aos governos europeus decidirem se apoiam esta recomendação. Os encontros entre os ministros das Finanças nas últimas semanas sugerem que a Comissão goza de apoio generalizado relativamente à forma como está a lidar com esta questão, o que poderá deixar a Itália isolada, em comparação com outros Estados-membros. O procedimento por déficit excessivo nunca foi aplicado. Este inclui medidas para diminuir a dívida pública e o financiamento desta, podendo inclusivamente levar à imposição de multas. Roma, contudo, não mostra sinais de mudança. O governo goza de muito apoio e existe uma forte corrente eurocética no país. Não é de excluir que, a dada altura, devido à vontade política ou outra circunstância imprevista, o país decida o pior. O problema com o déficit excessivo de Itália ocorre numa altura em que a zona euro está a tentar fortalecer-se. Na segunda-feira, o Eurogrupo acolheu com agrado uma proposta com vista à criação de um orçamento próprio. Para o liberal Guy Verhofstadt, a Europa aprendeu lições com a crise financeira na Grécia. O Banco Central Europeu de um lado e o Pacto de Estabilidade e Crescimento por outro não chegam para criar uma situação estável dentro da zona euro e reforçar a moeda única. Na minha opinião, terá livre principal por trás do orçamento da zona euro. No entanto, apenas os países que respeitem as regras fiscais europeias podem ter acesso a este orçamento. Isto vai aumentar a pressão sobre o executivo italiano, que será forçado a revelar as suas intenções relativamente à pertença continuada na moeda única.